Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá. Hoje nós estamos aqui na Estratégia de Saúde da Família, aqui no bairro da Medicina, conversando com a psicóloga Camila. Boa tarde, Camila. Boa tarde, tudo bom? Camila, hoje vocês vão realizar aqui uma roda de conversa sobre qualidade de saúde mental. Qual que é o principal foco de vocês? Boa tarde, primeiramente. O principal foco nosso aqui é trabalhar a questão da qualidade de saúde mental, porque muitas vezes a gente fala de saúde e a pessoa pensa só na física. Então a gente quer trabalhar a saúde mental, quer conversar com o pessoal para eles entenderem a importância do cuidado, a questão das emoções, porque a gente é abarrotado de emoções o tempo todo. E trabalhar também um pouquinho a forma, o que eles podem fazer, quais são... Tem técnicas, tem até coisas diárias, como uma caminhada, uma prática de atividade, uma boa alimentação. A gente quer conversar um pouquinho com eles todas essas questões, né? Para que eles estejam cientes que é importante. E também aproveitando para falar da importância da psicologia, da terapia, que muitas vezes as pessoas ficam... Ainda tem esse receio, acho que é só questão de pessoas que têm problemas mais graves. E não, até questões mais banais são necessárias serem tratadas. Camila, no caso, a psicologia em si, a terapia em si, ela não trabalha sozinha. No caso, você estava mencionando a questão de alimentação. Então, seria também para você dar uma orientação para a pessoa procurar um nutricionista, fazer atividades físicas, é isso? Todo o nosso trabalho aqui na estratégia, em todas as estratégias, a gente nunca está trabalhando sozinho. A psicologia não tem como trabalhar sozinho em nenhuma outra área. Então, a gente busca ajuda da nutrição, ajuda da atividade física, da fisioterapia, dependendo da situação da pessoa. O que a gente quer focar aqui é a qualidade da saúde, mesmo quando a pessoa tem comorbidades. Porque a saúde não é ausência de doença. É bem-estar até mesmo numa comorbidade. Então, a gente trabalha assim em conjunto, com nutrição e todas as outras funções. Camila, explica para a gente como que a psicologia é trabalhada dentro da estratégia de saúde da família. Você atende em alguns horários específicos ou é somente em eventos tipo esse de roda de conversa? Como que é? Então, o nosso trabalho aqui é a gente faz atendimento individual, a gente também faz visita domiciliar e a gente trabalha com grupos. Muitas vezes, a gente não tem um grupo de psicologia, mas tem um grupo do posto. Então, a gente faz todo esse tipo de trabalho. Fora as atividades de saúde que a gente tem, que a própria prefeitura, a Secretaria da Saúde também está incluída. Faz quanto tempo que há esse trabalho dentro da prefeitura? O trabalho do NASF, que é o Núcleo de Apoio e Saúde da Família, a gente está desde o ano passado. Então, vai fazer um ano agora em fevereiro. Então, a gente está trabalhando as 17 estratégias. As UBS, a gente ainda não cobre. Mas já está há um ano nesse serviço. Esse trabalho, vocês já perceberam se já houve uma queda no número de doenças mesmo? Até mesmo que quando a pessoa não trabalha bem a questão mental, ela vem a cometer o suicídio. Você tem esses dados para passar para a gente? Olha, dados numéricos não. Mas o que a gente percebeu é que houve uma melhora em questão da saúde, das pessoas que a gente atende. Porque o nosso trabalho aqui no posto é um pouco diferente do que é um trabalho ambulatorial, clínico. Então, muitas vezes, não há possibilidade da pessoa ficar passando com a gente sempre. Mas a gente sempre procura ter um retorno para saber se as pessoas estão bem, se elas estão fazendo uso da medicação corretamente. Junto com também os outros profissionais. O que a gente vê muito é que o feedback que a gente tem mais é muitas vezes das agentes de saúde. Porque é difícil. A gente vem no posto uma vez a semana, então é difícil a gente encontrar. Então, as pessoas, às vezes, dão esse feedback para as enfermeiras, para as agentes de saúde. E aí a gente fica sabendo se eles estão bem, se não estão. E se não estão, a gente retorna com eles. É sempre dessa maneira que a gente faz. Hoje está acontecendo a roda de conversa aqui na Estratégia de Saúde da Família, no bairro da Medicina. Quais são os próximos bairros a serem contemplados com esse evento? Então, hoje de manhã foi na Avenida. Na quarta-feira vai ser na Vila Isabel. E na quinta-feira no Caique, que são os postos que a gente cobre aqui da Medicina. E dos outros postos, não sei informar, mas desses, são aqui. Muito obrigada, Camila. Obrigada a vocês. E é isso aí, Web Espectadores da TV Itajibá. Essa foi mais uma entrevista aqui no programa TV Itajibá News. Diretamente da Estratégia de Saúde da Família, a Lene Cristina, para a TV Itajibá, a TV que pega no seu celular. A Lene Cristina, para a TV Itajibá.